Música Agora com essa batalha, até mais uma ansiedade Agora com essa batalha, até mais uma ansiedade A sala já está cheia de um adeus de saudade A sala já está cheia de um adeus de saudade Nesta nossa despedida, é forçoso a Deus dizer-te Nesta nossa despedida, é forçoso a Deus dizer-te Deus sabe o quanto me custa, da minha vista perder-te Deus sabe o quanto me custa, da minha vista perder-te O ladrão da sapateia, na hora que a vera vir O ladrão da sapateia, na hora que a vera vir Deus dá a vista do seu bem, e Deus se vai despedir Deus dá a vista do seu bem, e Deus se vai despedir A sapateia chegou, para lembrar a despedida Se alguém que não gostou, perdoe antes da partida Se alguém que não gostou, perdoe antes da partida Se alguém que não gostou, perdoe antes da partida